Nós temos aqui uma notícia da Folha, do Guilherme Ceto. Olha só. Painel. Desobediência civil não sairá do meu bolso, diz dono da Jovem Pan sobre o desmanche. Gente, isso aqui teve um efeito cômico muito inesperado, porque se vocês assistiram o último Pororoca de Churume comigo e com o João, a gente estava falando sobre como a Jovem Pan só abraçou o bolsonarismo porque isso causa um retorno econômico para ela. E aí o João falou, se desse um jeito de a gente remunerar a Jovem Pan para ser comunista, eles tinham o quadro do Stalin na parede no dia seguinte. Não durou um dia, um dia, um, para a gente conseguir provar esse ponto. Os caras pularam do barco no primeiro dia. Tipo, foi em cheio isso, em cheio. O que é assim, o Lula ganha a eleição, o Brasil já está começando a melhorar, né? Como? Vamos ler aqui. Questionado a respeito das trocas, saídas e demissões de bolsonaristas da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, dono do grupo, disse em reuniões internas que a desobediência civil não sairá do meu bolso. O cara falou, foda-se vocês. Jogou tudo no lixo. Enquanto estava dando grana, estava dentro. Não estava mais dando, ele tirou. Tipo, a gente conseguiu provar o ponto muito rápido, sabe? O cara é mercenário, é só isso. Ele não é bolsonarista. O primeiro a rodar foi o Caio Coppola. Tome livre mercado. Exatamente. Eles referiam a penalidades que o grupo poderá sofrer, caso comentaristas do canal contrários ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva descumpram decisões judiciais e continuem fazendo acusações ao petista. Veja quem foi dispensado. Vamos ver todo mundo aqui. Cadê? QD. Augusto Nunes, Guilherme Fiusa, Caio Coppola, Guga Noblá, Michael Mendes, Carla Secato, Cristina Graemel... É isso o nome dela? Essas são todas as pessoas que foram dispensadas? Deixa eu ver aqui. É. Todos esses nomes foram dispensados. O Guga Noblá me surpreende aqui, porque ele era meio um ombudsman lá. É. Não sei por que o Guga Noblá foi de base, porque o Guga Noblá era meio um ombudsman lá, ele era o cara que criticava quem criticava, mas é... sei lá. Ele rodou também, do nada, assim. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a empresa se abstenha de promover inserções e manifestações que digam que Lula mente a respeito de ter sido inocentado pela justiça. Com multa fixa, isso aqui a gente falou no dia. Isso aqui a gente falou no dia que a jovem pan tava choramingando que tava sendo censurada, etc, etc, né? Antes do resultado das eleições, tu tinha, já dizia, a pessoas próximas que o cenário seria muito ruim pra jovem pan com a eventual vitória de Bolsonaro, pois o rigor do STF com o grupo poderia aumentar. Em caso de triunfo de Lula, que foi o que ocorreu, a situação seria ainda pior. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? O que que eu acabei de ler, velho? Tava ruim, mas parece que piorou. Não, gente, peraí. Teve muitos plot twists nesse parágrafo. Antes do resultado das eleições, tu tinha, já dizia, a pessoas próximas, que o cenário seria ruim na eventual vitória de Bolsonaro. Em caso de triunfo de Lula, que foi o que ocorreu, a situação seria pior. Nem que tem, nem que não tem. A ideia com as trocas, segundo venha argumentando o Tutinha, não é a de mudar a orientação ideológica bolsonarista do grupo. Não! Não! Não é! Não é de mudar a orientação ideológica pra direção que dê mais grana, não é? Não é, não? Não é? Isso aqui é, não, isso aqui é 100% tática, estrategia, do grego estrategia. E, gente, só pra deixar claro o que eu tô querendo dizer. A Jovem Pan sempre vai ser a Jovem Clã, tá? A questão é, eles vão direcionar pra onde o vento tá batendo, é biruta de ideologia, sabe? Se o que tiver dando mais grana vai ser, sei lá, fazer uma espécie de oposição ao Lula sem mencionar o Bolsonaro, é isso que eles vão fazer. Tá falando de uns jornalistas aqui que eu não conheço. Aqui, ó. Olha só. Nos últimos anos, desde que se vinculou ao antipetismo e posteriormente ao bolsonarismo, a Jovem Pan saltou para o primeiro lugar no setor de notícias em São Paulo. Pronto, tá aqui a resposta. O que mantiver eles no primeiro lugar, eles vão fazer. É o que o João falou, se comunismo desse em primeiro lugar, eles estavam comunistas. Às seis da tarde, horário nobre da rádio, na faixa ocupada pelos pingos nos is, a Jovem Pan ultrapassa 180 mil ouvintes por minuto. 38% a mais do que a segunda colocada Band News FM, segundo dados do Cantar e Bop de junho a agosto desse ano. São cerca de 2,8 milhões de pessoas na capital paulista por mês. E o Lula ganhou em São Paulo. O crescimento levou concorrentes a realizarem pesquisas qualitativas. E isso é orientação do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro sempre mencionou nominalmente os pingos nos is como um programa que apoia ele. Ele fala isso. Então, a Jovem Pan é a nossa Fox News, assim. Com endosso a pautas do bolsonarismo, como suspeita sobre o sistema eleitoral e críticas à soltura do Lula e ao PT devido a acusações de coopção, o programa Pingos nos is lidera o crescimento no YouTube entre os canais com viés de direita. Levantamento da Novelo Data, consultoria que monitora a plataforma, mostra que os pingos nos is, quintuplicou a base de seguidores em dois anos. Perto dos 5 milhões de inscritos, a atração está próxima de superar o canal da própria Jovem Pan, que agrega conteúdo de toda a programação. Então é isso, gente. Eu só achei muito cômico que a gente mencionou isso num dia. No outro dia, eles já fizeram a debandada da Jovem Pan pra ajustar, né? Jovem Pan de direita por enquanto, né? Gente, vocês veem que aqui eu faço muito... Eu quase falei react de notícia, de tanto que vocês falam disso, eu quase falei. Eu uso muito notícias como fio condutor pra gente debater, né? E o tempo todo, como eu tô em contato com o jornalismo burguês, eu tenho começado a observar os padrões, né? Que ele repete. E o Comuninja, que é membro da soberania jornalista, me ensina muito a respeito da teoria por trás disso. Não dá pra deixar de explicitar a irresponsabilidade do jornalismo burguês com uma chamada como essa daqui, ó. Apesar de derrotado, Bolsonaro venceu em mais estados do que Lula. Gente, o jornalismo burguês, por trás do véu de neutralidade, consegue empurrar o seu viés. Qual que é o problema dessa chamada? E, assim, só pra explicitar que isso aqui é uma irresponsabilidade imensa da parte da UOL. Imensa. Isso aqui não é mentira. Só que é irresponsável por quê? Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo sempre clamaram antes das eleições que haveria fraude. Ainda clamam que há fraude nas urnas. E aí, as pessoas que leem só a chamada, que são a maioria, tá? A maioria das pessoas leem só a chamada, às vezes em grupos de WhatsApp, vão ler assim. Apesar de derrotado, Bolsonaro venceu em mais estados que o Lula. Ou seja, teve fraude. O Bolsonaro venceu e não levou. E tá aqui na UOL. Deve ser verdade. Não tá no pingo nos is. Isso aqui é extremamente irresponsável. Eu só leio as figuras, é. Então isso aqui joga lenha na fogueira do bolsonarismo, conseguindo estimular mais ainda a narrativa de que houve um golpe. De que houve uma fraude, desculpa. Que houve fraude. É irresponsável e intencional. Os dois. É intencional e irresponsável. Então olha só. Nas eleições mais apertadas da história do Brasil desde 89, quando aconteceu a redemocratização, Jair Bolsonaro saiu vitorioso em mais unidades da federação do que o seu adversário Lula. O atual presidente foi mais votado em três estados e também no Distrito Federal. Enquanto o petista levou outros três estados e não o Distrito Federal. Apesar de vencerem mais unidades da federação, Bolsonaro obteve 49,10% dos votos e perdeu o pleito por uma diferença de 2 milhões. O que eu tô querendo dizer é, isso aqui tem uma mensagem. Isso aqui tem uma mensagem e que é bem clara. Isso aqui é contando uma verdade, conseguindo jogar lenha na fogueira de uma mentira. Bolsonaro ganha a maioria dos votos de brasileiros bolsonaristas e alguns não-bolsonaristas também, né? Então assim, isso aqui é o jornalismo burguês na sua quintessência também. Que é o véu da neutralidade ocultando um viés muito específico e explícito. E aí Obrigado.